Eu convido vocês, ó, eu, meu querido, eu convido que você venha mais vezes. Venha mais vezes. Eu quero ver se terça-feira vocês vão estar aqui. Porque a pessoa que motivou vocês virem aqui, falou foi embora. Não, eu acredito, eu acredito. Agora você é munícipe, né? Agora você mora em... Agora você conhece o prefeito. Vai lá no gabinete que ele te atende. Fala que você foi o cara que discutiu comigo na Câmara que ele te atende. Aí você vai conhecer o prefeito, meu querido.